Aê, aê, convite aí do pessoal, de uma cidade aí, a Capital Valley, pessoal de uma cidade anterior que estava aí, o nome, Handgreen, 42, 43, né, falta pouco tempo já para chegar nos 43, menos de um mês. E aí, pai, não, a Sofia. E aí, pai. Não viro, cara. 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 E aí 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 Agora que eu quero que você vire de lado, você não vira, né? E aí 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 eu não conheço né Claro que eu te conheço Daniel também eu te conheço por isso que eu tô pensando que foi a política já não 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 ainda não cheguei agora eu acabei não achei certo mas eu não cheguei tarde igual você no caso assim também e eu entrei sábado peguei o passaporte aí eu entrei ontem na Lidia não tava podendo falar entrei hoje me botou de aluno e também não também não ligo patente não beleza de jogar também que bom que você tá aí cara e a da outra tinha eu vou falar para você aqui no começo quando eu quando eu cheguei eu tinha achado de ser meio estranho né que você lembra né mas depois eu achei bacana boa tarde meus companheiros como vocês estão vocês estão rapaz eu te vou falar com toda a delicadeza aqui do mundo pá eu tô arrumando um trabalho ali só que eu preciso de um celular cara você teria um piquezinho só para me comprar um celularzinho ali na loja cara você veio no cara mais pobre da cidade velho entrei ontem eu exigia também nem um de vocês dois tem não nem um de vocês dois tem só um só um pouquinho só para me comprar ali eu acho que é uns quente ao falar que eu tô com setecentos mangos o louco me ajuda aí o cara eu não tenho aí se eu pedir para aqueles caras ali eu vou pedir lá lá fora então é tipo o opa preta eu opa preta ganhando salário bom aí fala ali com eles olha o seu polícia eu já falou como é que dia fala o seu polícia eu falei aqui com o policial aqui de branco aqui eu tô precisando de mais um dia eu tô hoje eu não trabalhei ali só que eu preciso comprar um celular para me conseguir trabalhar entendeu você não teria um piquezinho aí só para conseguir comprar um celularzinho ali o que é que eu tô liso cara eu tenho nada o que é isso para poder comprar comida cara eu tô precisando de de uma coisa que eu vou falar quanto aqui eu tô precisando de um celular aí eu tô precisando de um celular só para comprar cara eu não tenho não velho aí depois a gente fazia o pique de novo depois depois de perguntar tudo lá pior que não tem cara vai trabalhar aí pô corre faz uns correzinhos não então por isso mesmo eu só tô pedindo um celularzinho para mim conseguir trabalhar cara não precisa o pai eu preciso não precisa não crê o que é isso cara vamos querer não vou entrar não de lá o por acaso ó cuidado com esse ó cuidado com esse pau aí cara cuidado com esse pau deixa eu ver se você cabe na minha aula aí o alfredi você é o seu recrutinha 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 rapaz baixa a bola meu Deus meu Deus eu Daniel Ah meu Deus boa tarde lá embaixo lá na cela lá tem como alguém resolver lá que eu tô cuidando de uma cadeia pavolinha tudo bem gente e falou ela vai precisando do indivíduo aqui para gentileza leva lá embaixo lá meu meu querido ó boa noite delegado aqui ó o delegado aqui ó o delegado aqui ó o delegado aqui ó o delegado eu posso conversar com o seu ações ou o delegado é sobre o recrutamento não é é e não é não é é sobre recrutamento transferência eu vou eu vou passar pelo recrutamento mas eu tenho que trocar um papo para você antes você antes entendeu entendeu não tá tranquilo mas eu quero trocar um papo você entendeu se você me autoriza aí eu posso trocar um papo com o seu ações não vamos o delegado eu diguei aqui tá eu e o outro aqui ó a senhora que eu o delegado e salta essa peles na minha mão aí o rapaz é a mesma coisa não liberou um carter não cara o carter não liberou ainda tá ligado ele tem que resolver lá o cara ainda e é tipo assim ó eu já já montei a roupinha tá ligado ó tem essa e a é de estagiário e meu Deus os caras se matando ali meu Deus ele fala para você já eu tô ligado tá ligado é e aí o que é que cara é de grinha aqui cara eu tô ligado rapaz o que você tá no nome passar noite Oi o que que tá na voz aí dele comigo aqui é você o rapaz eu quero que ele é o que ele é o que 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 é eu tô ligado o que é o que é o que é o que é o que Apple eu te sentiphem mas eu tô pedindo o perdão por favor favor o E aí tá sério o cara carão o agicio rapaz é ok o que ele tem que se eu Eu não vou botar essa roupa porque eu não consigo fazer as coisas que eu preciso fazer, mano. Toda hora tem um me chamando, entendeu? Só manda um ponto pra mim não descer, gente, só pra ver quem realmente vai ser lá, por favor. No qual deles? No DC mesmo, no e-mail mesmo, no padrão. Ah, da Polícia Civil? Não, no meu mesmo. Ah, no seu. Quem aqui é? O REC? Não. Não. Tá disfarçado aí, ô, meu lindo? A hora do que? Hã? É? O que? Tá dormindo aí? Não, eu tô no painel. Tá resolvendo muito bem aí? Aham. A hora do que eu consegui resolver é assim, porque ninguém me chama. Ah, tô ligado, pô. Senão não tem condições. É, eu fiquei sabendo que somente também tá muito pesado aí, tá ligado? Então, aí eu falei, mano, eu vou ter que ir lá pra colocar uma roupinha assim pra poder... Não sei se não tô conseguindo, não. Não, eu te entendo, pô. É, eu fui sair hoje aqui e tinha um batalhão com 20 pessoas ali fora. Pra quê? Ser recrutado. É. Não tem como a prefeitura só... O que é incrível é o pessoal vindo de chinelo descalço, porra, mano. Pô, não tem como a prefeitura... Tem como tu falar com a prefeitura pra falar não, pô, lá no e-mail lá, que tá... Não, mas já tá falado lá. Passa o teu passaporte e eu... Três, meia, sete, dois. Três, meia, sete, dois. Ah? Tá com o e-mail certinho já? O da civil? Não, o outro, é... Já arruma pra ele, pra mim ou é o 22? Que que é o 22? Ah, 22? Acertei, 22 não, é. 22? Pra ver como que a minha cabeça tá boa. É, 22 não tem uma voz reconhecida, né? Que chamada. Meu Deus. Manda lá pra ele, pra mim, ele, por favor. Não tem culpa que vocês dois tão irmãos gêmeos. Seu corte de cabelo é igual? É diferente, viado. De onde que é igual? Igual assim. Ah, agora tá igual, né? Ah, não, velho. É... Pronto. Aí, gente, todo mundo agora tá ficando como terceira, tá? Aí depois vai... Tá bem? Andamento daí pra frente, beleza? Tá bem? Você viu que a Laila pediu demissão ou coisa? Quem? Laila pediu demissão? Sim, foi a que eu dei demissão pra ela, velho. Oxe. Nossa, era aquela Laila que é no... É a Jennifer, né, não? É. Aí você vai lá, coloca a roupinha lá, sabe? Lá o form lá da... Terceira lá. Tá no e-mail? Não sei se tá lá, tá lá já, ou o Laila pediu do e-mail, ou... Pra mudar... Tá, tá. Qual que é o seu nome no e-mail lá? Você vai te mandar o... Da polícia. Tem vestiário aqui dentro? É com a H, mano? Isso. Isso. Ô, Mag... Quando começar a soltar esses recrutamentos aí, eu vou te mandar um projeto lá do... Da perícia lá. Beleza, já manda lá pra mim pra deixar de um jeito já. Ah, porque tipo assim... Manda um ponto pra mim lá, gente. Qual que é o seu nome? Não, não. Deixa eu... Cheguei. Ele tá... Como? Ligado junto ao Mike. Como é que é o nome? Mike. Isso. Tá na mão, mano. Você vai lá e pedir set lá... Ah, eu já tava lá no e-mail. E marca o Mag, tá? Já... Eu já tava no e-mail, já. Vou... Pediu já a tag lá? Não, não. Vou pedir agora. Pra colocar o Mag? Tá com o Mag na autorização, isso. Tá, beleza. Eu vou dar um certinho lá, mas... Vou dar um certinho lá e já dá a tag, já. Tá, peraí. E lembrando, mano, toda vez que você tiver ponto batido, tiver fardado ponto batido, é pra tá na canaleta, tá? Tá. É... É... Obrigatório. Cara, manda uma... Como tá limpo pra mim lá, manda no meu privado o jeito que é pra pedir o set, que eu não tô com histórico lá pra copiar e colar. Você pode fazer isso? Vou ficar escondidinho aqui, tá? Escuta aí, não. Escuta aí, não. Achou ele lá? Uhum. É, tô pedindo o set, não. É, só ajeita lá. Coloca lá. A gente tem um da classe. É, já chegou aqui, tô fazendo. É, não. Fala pra ele só fazer o set lá no... Da... 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 Da cidade mesmo. Porque depois aquele e-mail lá eles vão destruir. Aí eu vou ficar perdendo meu tempo, pô. Pera aí. É pra fazer no da... Da... No e-mail da civil ou da cidade? Não, não. Que eu te mandei. Acabei de mandar. Ah, tá. Ele vai te mandar esse que ele te mandou. Que é um pau de... Ah, não faço naquele que você me mandou. Faz no outro. É, nesse... Ah, tá. Nesse que ele mandou agora. Você vai lá e vai pedir set. Tá bom. Aí você vai fazer o padrãozinho lá. O outro nem precisa. Aqui o outro vai... Vai de ralo já. É? Pera, ainda tem que falar com o Cauã, mano? Então... Olha, cai mentindo, falando que o delegado tá dando permissão pra ele agora. Qualquer coisa te chama, o 22 vai lá. Põe aí, põe aí. 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 Põe aí, põe aí, põe aí. Põe aí, 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 põe aí. Obrigado. 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 Sim. Qual é o tempo que eles ficam? Como é que... O tempo varia do... Doutor. Foi o motivo da prisão do mesmo, entendeu? Sim. O que ocorre? Isso daí não é um erro nosso, entendeu? Isso daí é um erro maior do STF, entendeu? Aí, o que que acontece? Pera aí, rapaziada, a gente tá conversando, a gente tá conversando. Por favor, dá licença. Eu vou te conduzir de novo. Então, o que que ocorre? Isso daí é um erro do STF, entendeu? Na hora que a gente tá pedindo pro busão vir pegar o pessoal, o pessoal tá acabando ficando. E aí, mano? Tranquilo, tá subindo, hein, cara? Eu que subi, né? Nem te falo nada. Chamou eu, pilantro. Nem te falo nada. Nem te falo nada. Então, eu abandono ele. E aí, como é que tá acontecendo? Se for assim, é registradora. Ele vai ficar 10 meses e 3.500 de multa, entendeu? Já tem específico do código penal. Mano, você viaja esses seus cabelos, né, na verdade. Não, cara, ele mudou minha marca, infelizmente. Só porque você é cabeleireiro, mano? É, eu gosto. Pior que eu gosto. Tá, 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 tá. Tá na, tá na, tá na, tá na. Cipulos de DG, velho. Aí, o Mag aí, ó. Eu liberei lá, só não sei qual roupa colocar lá, viu? É, vai que essa daqui mesmo, eu acho. Seria de terceiro lá não, a gente, mas não. Ela tá pronta ou não? Ah, essa mesmo aí, só com a camisa da, 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 da civil. Ele vai ser qual? Terceiro. Vamos lá, Randy, eu falo pra você lá. Bom, rapaziada. A gente vai ter que ficar alternando lá embaixo, viu? É, isso que eu ia falar agora. Era uma ideia aí. Aí, depois ficamos responsáveis lá com os presos. Vou calar o... Dá pra não ir a pé, gente. Vamos aí. Aqui, ó. Do lado. E aí, você tá gostando daqui? Vou falar pra você aqui, é bom, hein, gente. Aqui tá um geroso daorinha. É. E aqueles carros na rua, lá na periferia? Na onde? Na onde você fala? Pega ladrão, pega ladrão. Aqueles carros na rua, lá na periferia. O que foi? Abandonado. Então, gente, é porque sabe como é que é a cidade nova, né? O único problema tá sendo isso aí, mas já, já, filtra. Não, não. O carro abandonado que eu falo, tá abandonado mesmo, os ferro velho lá. Ô, Vini, você tá correndo estranho, velho. Você vai falar número por número, é isso, pra mim? Vou, vou. Vou colocar por roupa? Isso, isso. Roupa por roupa. Vou começar por cima, tá? Tá. Ah, peraí. Essa aqui dá pra salvar, né? Você tá doido, cara? A gente já é antigo na polícia aí, então... Esse aqui dá pra salvar, né? A mesma coisa, né? Ai. Dá, dá. Salve aí, é o mesmo jeito. A mesma coisa, dá pra... Peraí, rapidinho. Tá aí, gente? Tô, tô. Vou começar aqui agora. Pô. O dia que eu fui... Eu fui lá fazer o hack lá, mas eu... É, eles falaram também, né? Chegou uns caras lá e me matou, sem motivo nenhum. É, eles falaram. Nossa, eu fiquei louco. É ruim não, eu, cara. Isso é muito parado? Eu tava assistindo só o seu vídeo lá ontem. Não é parado não, cara. Eu tava assistindo lá no YouTube, tava assistindo. Caraca, a barca da garra lá é bonita, hein? É muito bonita. Caraca. Caraca. O... Peraí, calça de 200... Sabe qual que é a vantagem lá? Uma situação que não vale o... O power game. Então, o cara cometer qualquer coisa diferente, não vira. E lá você é disponível pra fazer ação qualquer uma. Mas, como o pessoal me chamou aí bem na humildade, de Magdiel, ou... Sim, sim. O Jevis, vamos ver, né? Na verdade, veio vários. O Jevis é delegado geral. Ele e o Magdiel. Como é que é? O Jevis e o Magdiel, delegado geral. E o delegado dela, o Luterar? Por que que saí do celular? Ah, virou zaralina, né? Virou zap. Mas aqui eu vi uma molecada estranha também, viu, cara? Mas é que aqui começou a cor, né? Em quatro dias de cidade, eu acho. Vamos lá. Hoje deu 600 pessoas aí. Já, já vai filtrar, já. O que que tá acontecendo aqui? Jaqueta 208. Peraí, deixa eu ver aqui. Você vai falar do lado civil? O que? O civil aí, ó. A numeração da... O que que tem aí? E se ele copiar? É o que? E se ele copiar? Copiar o que, cara? O que? Não, você foi ele. Calma aí. Jaqueta 208. Tá. Tem que mudar alguma coisa, não, né? É... Vai ser terceira ou segunda? Ah, ele falou terceira. Terceira. Então, eu acho que é... Repita. Calma aí, cara. Eu tô ajudando. Deixa eu falar, cara. Relaxa. É colete... Colete? Colete? 17. Tá. Mão zero. Tá. Calça 59. A bota é 25. Ok. Camisa 4. Ok. Eu acho que eu até... Senhores, boa noite. Vocês me escutam em alto, bom tom? Positivo. Boa noite. É... Se algum dos senhores tiver algum carro e estiver estacionado de mau jeito, a gente vai estar aplicando a multa, certo? Fazendo o aviso para os senhores para tentar estacionar ali direitinho, fechou? Aham. Tudo certo. Então, a gente vai já aplicar as multas e quem sabe alguns ali que estão quebrados aplicar o detido. Entendi. Algum dos veículos dos senhores? Não. Nenhum, é meu. Não, nenhum. Fechou. Agradeço a compreensão dos senhores. Agora a aplicada aqui do lado. Mochila 60 barra 1, gente. É o... O distintivo. O mateix, o mesmo. O terceiro metade. O terceiro metade. O terceiro metade,DB1, típico de '' No,ilities no sentido. O terceiro metade. Eleddia com complexidade. Eleddia com complexidade. eu coloquei não tem sim deixa eu colocar um óculos aqui pode salvar pode saber sabe aquele óculos escudo que eu usava sim sim eu não sabe qualquer não né vou ver aqui agora que eu vou colocar um e naquele escuro é um todo aquele meio que não é o sete né é o transition é o sete é o sete Ah é o sete pode comer e vai acabar com o meu dia e eu mando mais aqui não se comer é tá certinho posso fechar aqui tem que salvar também né E aí tem que salvar a internet oi oi bom e aí ah eu 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 Já tá sentado já? Já tô Boa Como é que tá funcionando as patrulhas aí? Ah, tá bem tranquilo até Porque ninguém tem arma ainda, tá tranquilo Mas o pessoal tá... Ação também É a mesma coisa que não na outra, né? Isso, mas aqui é mais foco ainda no Geras E aqui eu acho que eles pegam um pouco mais pesado Em banimento dessas coisas É Eu percebi um que teve um que fez um negócio fêrico Mas ali ele foi de chuva, tá? É? Foi Ele tava na polícia? Não, não, ele tava na perseguição com ele no acompanhamento Aí ele começou a falar que o BG era mulher Era boneco de mulher Com voz de homem Deixa eu te falar O pessoal tá podendo sequestrar? Vai poder sequestrar a polícia aqui? Ah, tá bem tranquilo por enquanto Vai poder Ah, se acontecer alguma coisa aí a banidade vai querer, né? É E a patrulhamento, basicamente as regras igual a onde nós estávamos Sim, sim Patrulhamento só em dois, né? Óbvio, né? Não, tá bem tranquilo Sobre isso Mas tá tendo tráfico já, não, né? Não, tá tendo só registradora Rouba o veículo Rouba o de porta-mala Só essas coisas E o HP Porque o HP lá na praia tá um taralho da pega lá O HP que você fala tá tendo aquilo lá pra botar ordem? Tá tendo aquilo lá pra botar ordem Porque você sabe, né? A cidade nova entra uns randola aí Tô sim, tô sim Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vamos trocar uma ideia ali que eu atualizo você Eu cheguei pro... Eu cheguei pro... O Javis foi o primeiro que me convidou Foi o Javis Eu tava em causa de discord Hã? Eu tava em causa de discord Ele falou que estava meio desanimado Ah, você tava? É Não, não, nesse dia não tava não Nesse dia não tava não Eu falei pro Javis, eu falei o seguinte Javis Parado o seguinte, cara Tava já desanimado Pô, só patrulhamento, não sei o que E de repente Aparelhinha E aí eu falei pra ele Eu falei Daí eu fui conversar com o delegado da Dodec lá E o cara nem me deu atenção Aí eu desanimei mais ainda Aí de repente Aí veio o Meg Que era o... Né? Que era o Deg Porra, desculpa aí Não sei o que Eu tava, tava Eu falei, ah, cara Eu já tava desanimado Aí eu fui trocar ideia com você Você não deu ideia Aí eu... Porra, cara Você imagina eu parado lá Que nem vença Sem gerar nada Que nem esses dias lá na cidade Eu falei, porra, mano Tô aqui há duas horas Sem fazer nada Pra mim não é conveniente Por mais que eu tenha sozinho Mas se eu só vou começar Eu esteja sozinho Me vendo Eu só vou aumentar a situação Se eu tiver envolvido E aí é a questão de vocês ajudarem A galera que tá Né? Disposta Faz direitinho E incluir Só peço inclusão E agora na maior panelinha Ele falou, não, mudou aí Até o Javis falou Não, eu não O Javis não O Mike Diel falou Não, eu não sou De panelinha e tal Não sei o que Aí me convidaram Não me é umidade Né? Aí eu tentei fazer Ah, deu um probleminha Mas já resolveu Bom, vamos ver Ontem eu tava até Cobrando isso Falei, você é louco A gente é bom pra pegar Eu agrega papilha na civil Não, eu falei pra ele Pô, cara Eu quero fazer Aí ele falou Que aí até o baiano Hoje veio Não, ele tem um projeto Bom pra você Ele já falou Que ele ia ser Vamos ver Se ele cumpre O que ele falou Né? Que era Ai, como é que ele falou Não sei Deixa eu ver aqui Corrigidorinha? Não sei e aí ele falou que eu vou virar subcomando do deito e tem o meio o diabo o diaz coisa boa eu sei que falei para você que você tem a cara do comando sério como eu não tenho que ser sério a mesma coisa que o que eu falei para o pessoal da lá para o outro e os dois irmãos eu falei cara e para o menininho que está andando comigo lá gente boníssima também que eu conheci o menininho basicamente tua idade que é o cara você já me viu brincando você já me viu fazendo algum tipo de azaralhação eu quero ter a postura de delegado porque eu quero vir ao delegado então para isso eu acho que tem que ter sabe postura conduta postura conduta se empenhar entender sempre falo para todo mundo não sabe fica quieto e escuta cara a não sabe modular fica quieto na modulação fica falando na hora da modulação presta atenção em que modula bem fica só prestando atenção independente onde vai ser eu só quero aprender para aprender que eu te falei eu quero aprender o tanto a questão de investigação de que aconteceu um delegado geral de repente agora aonde vai ser aonde me deram a oportunidade não vou forçar nada e aonde se sentir em casa né é não vou forçar nada e é realmente onde o pessoal me culi agora ficará aquela história da babilônia porque isso é realmente lá eu acho que o pessoal tava mais nem aí sabe que tava virando usar a cidade os cara fazer o que queria mas aqui pelo começo tá bom cadê o cadê o baiano daí não eu não vi ele não eu acho que eu vi ele hoje de manhã até na cidade e você entrou por aí hoje mano você entrou por aí hoje né não acabei de chegar não e eu vi ele pelo pelo e-mail os cara tá com uma briguinha besta aí o que cara o baiano e o baiano o baiano o buggs os caras tudo aí o baiano e quem o buggs quem que é esse buggs o bg tá com briguinha eles ainda vão ver aí o baiano foi falar porque o bg tava gente legal sabe e eu acho que um muito mérito dele que ele tá mexendo nas planilhas e não tem a cara que ele é muito bom exatamente muito bom o bgg vem convidar na verdade o bg e aí a gente vai pensar que eu pensei o que eu falei não eu vou não sei o que aí eu perguntei cara desculpa aí mas quem você tem uma uma mina com uma foto de mulher e aí falou é o bg eu falei aí mano eu não vejo é muito bom ele é responsável faz as coisas ele tá ajudando um papel nas planilhas as coisas de fora eu acho que era uma das meninas lá como é que é o nome das meninas lá Jennifer e Kisara aí até eu vi agora que a Jennifer saiu aí a Kisara é diretora do HP aqui a Kisara é aquela que entrou com a gente não não lembro a Kisara acho que é que é aquela que namorava o Bob delegado o Bob tá aí também ó qual Bob não sei tinha o Bob Lee Swagger e o Bob Johnson não Bob Lee acho Bob Lee não tá lá no Batman o Bob Lee ele é aquele que entrou depois da gente né isso ele tá aí também ele tá né porque eu vi ele aí eu acho não não ele tá lá no Batman lá no Batman e o Bob Johnson é o que era delegado não era é o que era delegado e o entre dois menininho naquela época bom lá que eu antes de eu sair entre os dois meninos bacana e o o meu trindade tá aí não tá tá tentando a gente tá aí nós fiz até um gera ser aqui ele pegou um cara que furtou a viatura nós nem matou nem nada nós só por os pedidos da viatura levamos ele para dar um passeio e aqui nós tá bem focado no Emerson mesmo o rapaziada de aborre o pessoal tá meio parada aqui na DP porque tá tá se ajeitando porque tá meio tranquilo não tá o que fazer é o que fazer é o que dá para nós dar uma patrulhada aí mas de boa fazemos uns 5 agora tava fazendo mais cedo e o que já está fazendo uma patrulha de informativo eu tô falando mal de mim né Oi você tá bom na modulação eu não entendi você tá bom na modulação a já 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 tenho avançado em você não os milionários me ajudaram bastante o leo bg e eu me ajudaram bastante eu vou pegar algumas coisas ele mesmo jeito olha ele ele tá de inspetor aí tá na deck bom então não sei eu acho que ele é inspetor na deck e as viaturas tudo a mesma né todas as mesas só que agora acho que tá liberado a esse da para o que que é essa aí é que ela e como fala que ela pretona sabe um e quer se interar com o pessoal de conversão não quero nada de boa ouvindo conversa de gente adulta e aí eu gostei eu e eu pedi o cabelo tá preto Oi eu tô cabelho tá preto tá não cara tá rosa rosa gente que foi de tamanho né e aí E aí o meu tecor como cabelo da merda não maluco e mete o pé mete o pé é o mateu Zí eu estou ficando que é o mateu Zé bom também ó É de novo aí, ó. Malucinho, filmando o bagulho aí, rapaz. Você era da outra, Matheus? Tá, quer ver? Não, era, cara. Só que eu era... da cara de pau lá, pô. Ah, tá. Eu não cheguei a ver você. Eu entrei dois, três dias antes dele. Fudei a tudo. Ah, entendi. Tudo bem? Opa. Ontem eu vim aqui, eu falei com um rapaz que tava com os ternos. Ô, cara, se ia me dar que tá entrando na minha frente aí, filha? Vou desculpar. Vim falar com um cara aqui ontem que ele tinha um bigode amarelo e um terno. Ele falou pra me voltar hoje aqui pra poder. Ah, sim. Acho que é referente ao recrutamento, é isso? Isso, exato. Ah, não tá tendo, pai. Foi adiado. Vamos ver se vai sair amanhã o edital lá no e-mail, tá ligado, né? Ah, legal. Vou ficar atento lá, então. Vai ser tipo no geral ou alguma aba específica? Tem uma aba específica, acho que em questão de polícia. Todo recrutamento que tá tendo a polícia tá sendo um edital, tá tendo lá, tá ligado? Ou se não, cara. Não sei se você chegou a ver hoje que a prefeitura, não sei se foi a prefeitura, se foi a PM lá que anunciou que tava fazendo recrutamento na hora, tá ligado? Anunciou uns minutinhos antes. Ah, vai ter recrutamento na hora, tá ligado? É, possivelmente pode ter tido mesmo. É que eu cheguei só agora mesmo, mas legal, cara. Vamos saber. Aqui dali é a galera nova que entrou? O que branco ali? Na verdade, aqueles ali já estavam, tá ligado? Se eu tava dormindo aí mesmo. Não, de boa. Então, vamos ver se eu consigo voltar amanhã. Vai ser uma honra isso. Eu já vim de outras cidades aí, se é que sabe de outras cidades. Eu já fazia essa paradinha, eu pego bem. Boa, boa. Tamo junto, então. Ah, boa sorte aí. Vai que dê certo aí. Se puder me ajudar, fala que é o laranjinha que veio. Eu acho que eu falei eu. Depende, cara. Na verdade, não tem muito que a gente te ajudar, tá ligado, cara? Mas é desempenho teu, tá ligado? Entendi, não, mas beleza. Porque os caras vão pegar bem firme nisso aí. Não, é, vamos que vamos. Porque tá, tipo assim, cara, tá complicado, tá ligado? Aqui não é tempo que eu não. É, é comércio mesmo, tem que filtrar bem, tá certinho. Você vai ver a bagunça da GCC ali, é só bagunça. Os caras tão meio bagunçados mesmo. É, os caras podem nem modular. Não, tá certinho, aqui vai ser essa parada. Os caras nem tão gritando na rádio. Não, tem que ser a parada séria mesmo. Sim, sim. E eu acho que isso é essencial, tem que filtrar mesmo. Se não pressa, vai tirando, o melhor vai ficando. Exatamente. Isso. E vai ter pouca vaga aí, cara. Valeu, valeu. Então dá uma estudada hoje, aproveita, tá ligado? Pode deixar comigo. Vou tirar de letra assim. Vamos ver, filho. Eu mesmo vou fazer o recrutamento contigo quando tem. Fechou. Deixa eu ali pegar o meu Monza, tá? Só não quero inveja quando eu tô com o meu Monza. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. É o Hedge. Ô Hedge. Quem tá aqui no lado? É o Hedge. Eu não conheço, não. Ele é mais antigo lá. Ah, porra. Ô, fala aí pra ele, Matheus. O Gerasena fez hoje. Tá maluco. Oi? Fala aí, o Gerasena fez hoje de manhã. Ô, viado. Vai topelar o oficial, caralho. Tá fumando o crack, pô no cu. É só pra mostrar o Monzão. Vai mostrar o Monzão. Ele já é reprovado, já, cara. Vou te mostrar a PT aqui. Você quer ver ela também aqui, ó? Quer ver? Não, não. Essa aí é perigosa. Valeu. Valeu, valeu. Pô, hoje foi da hora, viado. Nossa, ele foi bom demais. Porra, cadê o pessoal? Tá aí, Hedge? Hedge? Tô, 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 tô. Tô conversando com o James. Ah, tá. Ô, Viní, tu é aluno ou é primeira classe, né? Aluno. Aluno não, cara. Tá maluco? Eu fui duas semanas. A gente de primeira classe, né? Duas semanas, aluno. Duas semanas e meia, né? Fui aluno. Você é primeira classe, né? É que você já pegou... Você já pegou o... Você já pegou a... A questão das 20 prisões, né? Oi? Não, o Viní pegou já a questão das 20 prisões. Foi, foi. Eu fiquei mó tempão de aluno. Ô, Randy, hoje nós... Nós fui numa QRU, que um cara tava com machado, esfaqueando as pessoas na praça. Aí, né? Foi lá, nós não achou o cara. Mas aí, eu peguei e liguei pro cara que fez a denúncia, né? E salvei o número dele. Aí, ele me passou as características do carro que ele tava, as características do cara e tals. Aí, nós continuamos de código zero, né? Aí, daí, nós foi numa QRU de registradora. Aí, nós encontrou o carro lá. O carro com as mesmas características. E o cara com a mesma roupa. Batia tudo. Aí, eu liguei pro cara que eu tinha... Que tinha feito a denúncia um tempo atrás. Aí, eu falei pra ele, cidadão, você pode fazer um reconhecimento aqui pra gente? Se é o mesmo indivíduo que tava esfaqueando as pessoas na garagem da praça. Aí, eu combinamos certinho com ele. Fizemos um negócio bonitinho. O cara reconheceu o cara, nós levou ele preso. Eu dei até uma recompensa pro cara lá. Igual o negócio lá do estacionamento, né? Isso, tipo uma LB. Mas foi tipo... QRU mesmo. É, foi mais um boletim de ocorrência, né? Que deu certo, Benahel. Sim, sim. Nós de código zero, nós achamos o indivíduo. Aí, eu mandei o cara fazer um boletim de ocorrência. Mais cagada ainda. Pra nós caçar o cara na pista, né? Que ela sofreu, né? Fez tudo bonitinho. Aí, deu certo, nós achou o cara. Adivinha quem que era? Não era o Fonho? Era, era o irmão do Fonho. Era o Fonho, velho. Aquele cara tá acusado, velho. E aqui na civil, tem alguma molecada estranha, não? Ah, eu acho que tá bem... Tá muito baixo. Acho que tá bem filtrado. Ele tem um AK de pó, que ele é meio maluco aí. Eu tomei até uma DV por causa dele. Por quê? É por causa que eu... Ele não... Eu falei pra ele, mano, quando chega a 500 metros da QRU, você liga a sirene, o sonoro. Aí, eu falei... Aí, não é Fonho em uma... Tranquilo, eu vi que ele estava de boa. Aí, teve uma hora que eu estava aqui, né? Era de manhã. Aí, eu falei... Mano, vou fazer um rango, né? Pra me comer. Eu tava lá, comendo na marmitinha. Aí, eu dei um QTO breve. Na hora que eu voltei, ele já tava abordando o cara na registradora. Aí, nisso, nós seguimos pro procedimento, certo, Tim? Só que, nisso, eu não vi que eles não tinham ligado o sonoro. Ah, e você tomou por ele? Tomei por ele, porque eu... Porque eu era o patente mais alto da barca. Puta merda. Mas, justo, né? Mas, eu fiquei puto aqui. É, justo, né? Falei pro cara, expliquei pro cara. É, mas, quando é ocorrência, assim, você não pode parar pra fazer a QTO, né? Não, mas, nós tava de código zero. Aí, eu falei... Ah, ele que... A hora que eu voltei, ele já tava na QRU, entendeu? Ah, tá. É, o pior é que o bichinho tomou mais uma já, né? Ele já tomou mais uma já. Vai ser melhor rapidinho, assim. Mesma ocasião não, cara. É, o único que tava na DP. É, antes, nós tava aqui na DP, eu ia ter o terremoto, tá ligado? Porque ela mais chegou, bota todo mundo no chão, strike. É, foi a segunda advertência, eu tava aí também. Ele é o único que tá tocando os aralhos ali, já já ele vai embora. Cara, tem um outro aí que eu não tô muito de acordo também, não. Qual? Kao, oi Henrique, me parece. Oi, Henrique. Cara, o cara tava... O cara... Cara, eu já vi três vezes o bichinho velho andando sozinho com a VTR, tá ligado? Ah, é o que tem uns dreads. Não, ele não tem um dread, não. Não. Ah, não, tem o Kao, é o que tem uns dreads. Ele tem um cabelinho que parece que jogado pra trás, cara. Não sei quem que é, não. O Kao que tem uns dreads, não é o mudinho? Isso, isso. É um outro Kao, é um outro. O Kao com dreads, ele tá cadê pó, né? Isso daí não é terceiro agente. Cara, mas eu já vi ele três vezes andando sozinho, daí eu vi ele lá no recrutamento da militar. Daí eu vim aqui e perguntei se foi liberado. O delegado não sabia dizer, mas acho que depois ele pediu e foi liberado. Mas já vi umas duas, três vezes o bichinho andando sozinho, velho. E acompanhamento também. Oxi. Foda, mano. Ah, o Steve caiu, pô. O cachorro. Que Steve? Deu coca latão, é, coca latão não. O cachorro pegou, né? Que Steve? Fodeu. Não, ele falou isso numa, numa carril que não estava, né? Ah, hoje vai ser. Ah, aquele lá mesmo. Nossa, aquele lá é fora, meu. Pô, tem que parar o carro, filho. Parar o carro, espera, dá QTA. Sozinho, cara. Dá QTA. Acompanhamento sozinho, velho. Somos emocionados, velho, velho. Sozinho. E tipo, ele tá de primeira, aquele cara lá. Tá de primeira? Tá. O do cabelo laranja, não é? Não, não é o cabelo laranja, não. É o que tava lá sozinho na VTR aquela hora lá. Na QRU? O de cabelo laranja que cê diz, não é o da... Tu não tá confundindo o Davi, não? O que usamos braçadeira no braço? Não, então, era o Davi que tava naquela QRU lá. Não, não, era não, não era não. Davi caiu. Ah, foi ele que caiu? É, foi ele que caiu e era o... Ah, entendi. Ele caiu, o outro foi só zoando aí. Deixa eu continuar. Tirar uma dúvida com vocês aí. Você falou que o pessoal não tava indo na droga. Não, não. Mas já ouvi aqui, é... Arma de... Disparo de arma de fogo. As armas já tão vivendo? Às vezes é... Oficial fala sobre isso. Tá, já tá liberado, mas é bem pouco que tem. Quase nada. Os caras tão até com medo de perder. Por causa que tanto é que a polícia foi liberada hoje também. Ah, a... O que que fala? Ah... Olha ele aí, ó. Isso daí, ó. Ah, isso daí é da cabeça? É. Hoje eu vi o 22 cobrando a postura dele. É, eu tava... Eu tava vestindo o range lá, ele tava enchendo o saco lá. O que que foi, filho? Fala aí, cara. Sentido! Tudo bom com vocês? Bom. Bom. Bom com os senhores? Positivo, e com o senhor? Pô. Que bom, da hora ali. Não, o amigo agora está... Muito perfeito. Hein, posso fazer uma pergunta pros senhores ou eu tô atrapalhando a conversa íntima aí? Pode fazer. Pode fazer, filho. Desculpa o... O... O jeito que eu chego, mas aí eu sou extrovertido, demorou? Perdão aí. É... O que faz o recrutamento aqui, meus senhores? Cara, então... Vai ter o edital amanhã, provavelmente vai sair amanhã ou hoje, deixa eu ver. A galera aqui agora é amanhã. Provavelmente vai ser o edital lá no e-mail, na aba da polícia, tudo certinho. Você vai ter que preencher os seus dados lá, tudo, responder as perguntas. E nisso que eu respondi as perguntas, a gente vai dar um período de tempo ali pros edital, certo? Até, digamos... Ah, foi... Não sei o horário que vai sair, mas vai ter um tempo pra todo mundo responder. Não responder durante aquele primeiro tempo, tipo... Seja de meio-dia até o horário, vai ser de meio-dia às cinco. Ah, vai ter recrutamento... Daí a gente vai ler o edital, tudo... Daí vai ter um... Como é que eu vou te dizer, cara? É... Me fugiu a palavra certa aqui. É... Poxa... Um teste? Isso, vai ter um teste, vai ter um TAF aqui. Pode ir, porra. Daí... Passando do TAF também... A gente vai tá... Tá vendo aí. Entendi. Os senhores só podem me... Me... Fazer outra pergunta... Responder outra pergunta, é muito difícil fazer esse edital aí? Não, cara... Depende, cara. Você tem alguma experiência? Uh, claro. Ah, então... Cara, eu... É o básico. Levar a sério, cara. Se você já foi polícia, é só levar bem a sério aí, que vai ser... Não vai ser igual a das outras coisas. Eu garanto. É a coisa que eu mais quero fazer. Eu garanto que vai ser igual a das outras coisas. Então, cara, é um bagulho... Você tem que levar a sério, tá ligado? É tipo, cara... Conhecimento básico, tá ligado? Você não precisa saber todos os códigos que... Sobe os necessários... Saber modular... Saber fazer um acompanhamento... Entendeu? Entendi. Ô, meu amigo, você fala que quer levar a sério e tá com essa cara pintada, por quê? Oi? É. Você fala que quer levar as coisas a sério e tá com essa cara pintada, por quê? Isso aqui é um estilo só, senhor. Chega, fala que é extrovertido e quer levar a sério. Não, eu sei que não vai poder... Eu sei que não vai poder usar, mas é que é por enquanto que eu... Mas você vende alguma festa, festão de fantasia, é isso? É claro. Entendi. Ó, tá na festinha lá nas mansões, não sei se o senhor tava sabendo. Só que você tem dinheiro pra comprar roupa, né? Eu tive que usar essa aqui mesmo. Não, mas... Veste uma roupa decente, vem aqui e troca uma ideia de uma boa, sem muita aceleração. Igual lá na BAP lá, eu mudei tudo lá pra conversar com o delegado, né, velho? O Randy me apresentou. O Randy que me colocou na polícia, na civil. Ele aqui que me colocou. É, o Tabatão tá vestido diferente, falei, ó, coloca uma roupa melhor aí, né, meu? Coloquei um terninho, dei uma rafada no cabelo. É, cara, eu quando fui, o Fred vai responder. Cara, o cara que veio falar pra mim que tá levando a sério e chega vestido... Cheguei a fardar lá fora da militar, cheguei a fardar, né? Cara, vamos de qualquer coisa que quiser aí na S3 aqui. Olha lá, olha o cara, olha o cara, olha o cara aqui que quer levar a sério. Ah, ô, mano, para de me bater aí, cara. O cara me derrubou, hein? Bora. Bora, gente. Bora, bora lá. É, e assim? Ah, me almo um dinheiro aí, ouvindo, pra pegar... Eu tô sem armamento. Precisa levar armamento? Eu acho que não tá pagando ainda não. Tá sem armamento também? O Fred 2. Você pegou algumas coisas ali já ou não pegou nada? Não, não peguei nada, não tenho nada. Vamos mandar 5 mil. Hã? Qual que é o seu passaporte? Não, 4 mil eu tenho aqui, pelo menos eu vi aqui já no banco. Mas qual que é o seu passaporte aí? Não dá pra comprar nada, não. É... 3 mil é 7 e 2. Mas por Deus, injustiça acontece comigo mesmo. O cara me bate na frente da polícia, não dá nada aqui. O cara me batendo aí, polícia. Esse cara... É, então me prende lá logo, hein. Vamos lá, rapaz. Prende lá logo, hein. Não, eu quero ser preso mesmo, cara. O que que é pra pegar? Pega lá o básico, vamos lá. Eu quero ser preso mesmo, cara. Eu já tô fudido, já, cara. Tô com 100 conto na mão, devendo 200 pra polícia. Aí. Eu vou sair da polícia. Vai sair, cara. Ah, bando de moleque chato do caralho, pô. Quem? Os caras não sabem seguir a porra de um... De uma hierarquia. Meu Deus do céu. Vai ser filtrado isso aí. Só o começo. Não, pô. Coisa chata. Bora lá, rapazera. Pera aí, deixa eu pegar umas coisas aqui. Vou pegar. Pô, viu? Pode pegar a PT aí, véi. Só não deixa no dedo rápido, tá ligado? Deixa no fundo da mochila. Caso haja uma necessidade, que nem hoje houve ali embaixo, cara. É pra pegar uma Glock, então? Então, não sei se tá liberado, gente. Cara, eu tô andando o caminho aqui, tá ligado? Mas tu tá lá embaixo, tá ligado? Não, eu não vou pegar. Não, se você quer o carasfero, pode pegar. É que tá pra filtrar, sabe? É. Ainda aturizou, mas... Tem que fazer o curso ainda. O que é que é pra pegar? Precisa pegar... Pega a PT pra sua produção aí. Você que tá um cara sério, você... Ó, pega o spray de pimenta, tá ligado, véi? E o cacetete, né? Vai pegar o algema, colete, mochila. É, o algema, colete. É, colete eu nem peguei, cara. O colete eu comprei duas vezes e saiu do nada o colete, véi. É, quando você toma chá, sai. Aí é o osso. É, delegacia, né? É delegacia, né? Eu tenho que ir lá no... Algema é pra pegar, né? Isso, tá? Isso. Pra pegar o teste, não, não, né? Teste também, teste também. Pra pegar, vai que acontece o OKR aí. Vai, que ele tem os vagabundo vendendo a draga. Ainda não aconteceu ainda não. É. Mas não tá muito longe de acontecer. Pega o colete. O que é a rapide? O que é a rapide que usa aí? Oi? Pega a rádio também. Puta, eu peguei colete, não. Eu peguei cone, caralho, mano. Vai tudo bem, vai. Caraca. Não. Ah, é que perdi a verdade, colete. Você... Qual que é a rádio que vocês estão usando? É a minha. 22, o que é a rapide? Mais um colete, já? Isso, senhor, cara. Isso é meu exército, não, é isso. Algema pra pegar também, né? Pode, pode. É a mesma coisa, algema, né? Já algema e chavinha que vira, né? Isso, isso. A rádio, qual que você falou? É a mesma. 1, 9, 3. 1, 9, 3, isso. Os colamédia, eu vou pedir... Vou pedir dinheiro pros colamédia lá. Os caras vêm me dar pra lá, né? Por isso que eu fui preso na primeira vez. Vou arrumar a tarde, gente, os caras roubou o pneu do meu táxi. Já falei pra tu, mano. Tu vai fazer uns bagulho de costureira. Tu pega a carona lá na costureira, filho. É que esse cara da costureira lá tá querendo me pegar também, cara. Ah, então aí já é problema teu, né? Tá arrumando confusão com todo mundo, né? Não, mas depois que eu arrumei confusão com todo mundo. É folgado pra caralho também, cara. É apeteste. Eu tô folgado pra caralho, cara. Pronto, Vini, acho que foi tudo. A gente, qualquer coisa, né? Tá lá no DC da Penha lá. O Jeff também tá lá. Qual que é? O que? Que que é? Da Penha? Da Penha. Que que é isso? Vou mandar lá. Vou ralar, vou fazer sei o que, né, cara? Já é. Vou mandar pra se meter aqui. Mas que que esse daí é o... É daqui da cidade? Sincero mesmo, viu? Mandei lá que às vezes eles conversam com alguns negócios importantes lá. Tá aí, gente. Tô, tô. Vambora. Vambora. Relaxa, JP. Vou te picotar tudo. A hora que você acabe, eu vou te picotar tudo. Aí, ó. Marra, rapaz. Você tá dando falta na hora. Eu vou cruzar os braços pra falar que eu não tô agredindo. Quando eu te acabe, eu vou te picotar tudo. O cabelo cinto. Já tá de viatura aí? Tem que pegar. Bora, 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 bora. Pega lá. Pega lá. Pega lá na aventura sua, Matheus. Sei que é bom no P1. Esse menino aí é bom, provavelmente. Hoje, né, fez as abordagens. Bonitinho. Ele tá desde a cidade lá da outra cidade? Ah, ele falou que lá ele era acadêmico. Eu não cheguei a ver ele lá, não. Acho que ele era pro militar, né? Ele tá focando bem no Emerson mesmo, sabe? Me compreende? Compreende minha língua? Emerson. Emerson. O que é Emerson? Emerson mesmo. Ah, tá. Entendi, entendi. Essa não é a SW4 que não era pra pegar? Não, é só o TPR, parece. Essa daqui é a SW4. Isso, isso. Bora. É que também não faz sentido, mano. Sabe? Olha, eu preciso comprar comida, hein? Bora lá no PIR. Bora. Vai, o PIR tá pesado, hein? Tá tudo pesado, é, filho. É foda, é, porque os caras estavam abandonando o carro na rua. Tinha que ter pesado em uma em uma hora, velho. Pior. Quando eu limpo os carros, eu limpo a palpa de mil carros. O P1 aí é bom mesmo, ou...? É bom, bom. O P1 sabe que eu tô sempre de GoPro, ou não? Negativo, tamo sabendo agora. Já fez o caminho errado, hein? Não, mas isso aí é foda, mano. Isso que me quebra, velho. P.G. Eu tô correndo aqui, Fernando, acho que tal. É, né, peraí, eu também não sou muito... ...disso, mas os caras liberou aí, os caras usam a roda, hein? Pô, é no P1, né, cara, hein? Por isso que eu perguntei se o P1 é bom. Todas as guarnições já estão funcionando, hein? P.G.C. da rua também? Não, aqui tem até para rirar, mas eu falo para vocês, tá uma bagunça, velho, hein? E a questão dos carros da cidade, é a mesma situação? Como assim você fala? Já acabou os carros da concessionária, velho? Não, não, ainda tem. Tem quantidade, é. O povo tá com pouco dinheiro, né, velho? Ah, parece que essa favela aí não tá tendo morador ainda. Não, agora tá, porque a gente tá recrutando lá. Caralho, que bagunça, velho, velho. Tá parecendo uma cidade... Mas é que tem que fazer a limpa, né? Depois que fizer a limpa... Pessoal não tá, tipo, nesse negócio de matar à toa, essas coisas não tem, não. É que tem muito fã do Plinio lá, né, o Randy? De quem? Do Plinio. Ah, sim, 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 sim. Mas já já esses daí rodam. Água. Caraca. Aê, seu polícia. Quantos cliques? Milhões. Caralho. Caralho. Café entrou, gente. E aí, eu tô conseguindo. Caralho. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tá bom, rapazão, segue aí, só presta atenção, tá ligado, é o brand? Andar devagar aí que aqui não é pista do Hot Wheels não, bro. Obrigado, obrigado. Caraca, você separa os caras, nem o veículo dos caras, velho. Não, mas isso é furto, cara, você está pegando o veículo, né, seu? Nossa, olha pra ver, vamos confirmar você, rapaz. Ó, beleza, amanhã vamos separar isso aí, que hoje você está vendo aí, que a gente está acabando de organizar aí. Ô, Vini. Oi. Qual que é a ordem do delegado? Entendi. Qual que é a ordem do delegado? Como assim? O que que ele deu de ordem pra fazer, em questão de abordagem? Qualquer coisa. Não, nós está fazendo só um gênero, só, cara. Sim, velho, cara. Porque não tem muito o que fazer, nós está fazendo só um gênero, você está fazendo o que fazer. Fazendo uma abordagem aí, o nosso cidadão tem habilitação. Eu vou te buscar aí, relaxa. Brindade, está no QAP. Beleza. Brindade, QAP. É, eu vou organizar aqui também, que eu também cheguei há pouco tempo aí. Gol, QAP. Essa aqui é rua marcada. Bora. Nascimento, QAP. E aí, prossiga, estou aqui na pista aqui. Vai nesse daí, vai nesse daí. Ele aqui tem aí, ó, o L ponto que serve. Roupa de pele, ó. É porque eu estou sem veículo. Vai ter reunião? Cuscai. Como é que você viu isso? Brindade, tá no QAP, Brindade. Fala fora da rádio, ó. L ponto, vai, L ponto, EPC. Se decide, meu P2. Meu P3, quer dizer? Reunião? Sim. Você viu que tem um oficial? Não, rapaziada. Opa. Reunião no aeroporto lá, pô. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa reunião é pra ver quem tá fora da rádio, cara. Opa. Opa, o cara está atendendo. Passando a noite. Os caras não vão atender. Sei nem o que ele está fazendo o comportamento da civil. Por quem? Como é que foi? Está criando a família. A tua hora A tua hora Vamos tirar o carro aí O cara não é salvada Ah, burpinho do Marçal Não fala nada não, mano A gente tá suando hoje Opa, que é uma polícia Essa não, mano Ah, puta lazarenta, não vai fechar não? O que é isso? Vamos lançar minha porta ainda Tem a pi pro tiba? Tem a pi delegado meio aqui, hein? Eu tô voltando Quer se ver se encontra Cheia Que apre, delegado Pê, prossiga Delegado, tá sabendo que As prisões que tão acontecendo Aqui na civil Não tá indo pra prisão? Tá indo pra cela do lado? Provavelmente aí Vão corrigir esse erro aí no Esse erro aí no R É O detalhe O detalhe O detalhe é O detalhe é que é o seguinte Deixa eu só concluir aqui Tem que ficar alguém sempre de olho no tempo Lá do rapaz lá Porque ele não sai da cela se ninguém liberar Dentro O baiano, pode deixar ele fora da cela Porque se ele sair da área da delegacia Ele automaticamente volta pra dentro da cela Ah, positivo, positivo É Eu tô passeando aqui agora Tô tá então? Porque tem aí do Harry Potter, Fred Que venha lá Web O que? Já foi embora já? Hum Tô Eu tô dormindo Eu tô aqui na forma E esse dai com o caminhão ai véi? Esse cara aqui não vai passar a raiva com esses cara a noite ai, os cara não ta em gol de manhã, sabe? Os cara a noite ta com uma folga ainda mais bagunçado Só pra reforçar ai, a vinda por ele ponto é só para o nascimento com o cara Fala ai seu policia Desliga a ligação ai Não, to falando com o meu amigo ali, vou embora aqui então Não perguntei porque não ta conversando Vixi Eu tô com a porta de um caminhão mano Como é que fez? Para seu policia Vai para ele, se evadiu da ordem Encosta filho, encosta 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 cara Encosta cara Por que? Qual é o motivo da minha encostação? Fala pra mim O que você quer que eu encosto? Você bateu o type R do delegado ali? Não entendi Bate no carro do delegado ali Eu batei no carro de quem? Tá dirigindo o telefone Mas eu não tenho nada demais, você quer me revistar? Se põe pra isso? Então por que você se evadiu da ordem de parada? Não, por que eu estou de problema meu amigo que tá sendo preso Entendeu? Tô no telefone com ele Tem essa não Tem essa não? Claro que tem, tá sendo preso Tem essa não Vai filhão, desce Agora sim vai ser preso Vai ser ou foi preso Se a polícia é tudo corrupto, não dá pra confiar Desce filhão Não, você também bosta tem outra não cara Qual que é a nova voz aí? Qual que é a nova voz aí? Esse cara tá atrás de mim aqui, mano Se não dá Só a chance de conversar acabou Vamos prender, vamos prender esse cara aí Tá achando que Cientava de fogo, gente Desacarta Demonagem corrupta, isso aí é difamação Cientava de fogo é desacato Para com isso, está dando bem gente, parou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 verifica esse caminhão o hospital está no mesmo lugar? hospital não é aqui não, hospital é lá na beira da praia tá ligado? a placa puxou ia dar uma muta nessa porra esse foda amém 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 Amém. 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 É isso, valeu. Tô aqui, vamos ver o que que rola. APC Paul, copia de PCB? É esperar aí muita gente... Muita doideira. Valeu. É só pra prestar o apoio aqui Os meninos no acompanhamento aqui do Ômega Beijo da árvore Valeu, valeu, valeu